Quem não é parente é compadre. É o que a dona Isa, moradora de Antonina, fala sobre a cidade. O clima de interior, onde todo mundo se conhece, abre portas para que os 303 anos de existência da cidade sejam contados por quem a vive no dia a dia. É essa a proposta do passeio promovido pelo Instituto Histórico Artístico Nacional, o IFA. Dizem não apenas olhar para os edifícios, para a cidade feita de cal e pedra, mas olhar para a história desses moradores, o que eles têm para nos contar, quais são as vivências que eles tiveram e têm com esses espaços. O roteiro começou no Trapiche Municipal, local onde ficava o porto antigamente, passando pela Praça Feira Mar. Logo depois, a Rua 15 de Novembro reúne casas coloniais, muitas com a fachada conservada, como a casa da dona Ginê e a farmácia, construções com mais de um século de existência e com histórias de sobra para contar. A dona Isa foi uma das convidadas para compartilhar um pouco do que conhece sobre a cidade durante o roteiro. Então, os pontos que são mais importantes, arquitetônicos, o econômico da cidade, principalmente a história da cidade, porque cada ponto desse conta um pedacinho. A caminhada seguiu até a Praça Coronel Macedo, palco das apresentações culturais de Antonina. O trajeto a pé possibilita que os turistas conheçam melhor a cidade. Eu já tinha vindo outras vezes a passeio, não conhecia mais aprofundado, e foi bastante bacana, recebi o convite da minha amiga, aproveitar bastante e conhecer um pouco mais a fundo da história da cidade. O roteiro terminou na Igreja Matriz, ponto de referência por ficar lá no alto de Antonina, e por isso proporcionar uma bela vista para o mar. Se você veio passear em Antonina, deu uma volta na praça e parou pelas esquinas, em rua estreita admirou as ruínas, ficou impressionado com a beleza das meninas. E te garanto, e disso eu não duvido, você já é mais um que ganhou o apelido.